Olá, eu sou o Lucas Rangel, pesquisador do Laboratório de Gestão de Riscos da Universidade Federal do ABC. Os outros autores são Samia Subaimã, pós-docs, Fernando Nogueira e Kátia Canil, docentes e coordenadores do laboratório e Rodolfo Moura, doutorando. O nosso trabalho é intitulado Integrando Ciência e Políticas Públicas para a Gestão de Riscos na Região Metropolitana de São Paulo, Brasil, uma proposta de extensão universitária. O nosso grupo surge em 2014 com uma abordagem interdisciplinar para estudar a questão dos riscos e dos desastres. Algumas linhas de pesquisa estão listadas neste slide, são elas construção social do risco, inovação das metodologias de mapeamento de risco, governança, tomadas de decisão em políticas públicas, metodologias participativas, educação e comunicação, publicações técnicas e pedagógicas. Esse resumo teve o objetivo de contar a nossa experiência sobre um projeto de extensão universitária, denominado Caminhos Participativos para a Gestão de Riscos e Desastres. E o que foi esse projeto? Esse projeto, o Caminhos Participativos, ele foi elaborado pelo Laboratório de Gestão de Riscos da UFABC, o LABGRIS, em parceria com o Consórcio Intermunicipal da Bacia do Juqueiro. Ele envolveu professores, pesquisadores, estudantes de graduação, de pós-graduação, principalmente dos cursos de Engenharia Ambiental Urbana, bacharelado em Planejamento Territorial e o Programa de Pós-Graduação, Planejamento e Gestão Territorial. Esse projeto organizou oito oficinas, oferecidas de março a novembro de 2019, nos municípios participantes e também na universidade. Os municípios do Simbaju são Calheiras, Cajamar, Mairi Porã, Franco da Rocha e Francisco Morado. Contando um pouquinho da nossa área de intervenção, ela está localizada no estado de São Paulo, mais precisamente na região metropolitana de São Paulo, a noroeste dessa região, e ela conta com 600 mil habitantes e uma área total de 731 quilômetros quadrados, dentro dessa região metropolitana de São Paulo, que é a maior da América do Sul, que conta com 21 milhões de pessoas. E por estar na beirada da bacia sedimentar, é um local bastante suscetível a processos de deslizamento e também inundação. Um dos resultados desse trabalho foi exatamente a elaboração de boletins para cada oficina, para comunicar não só a nossa comunidade acadêmica, mas também os servidores dessas prefeituras e a população desses municípios. Então, agora eu vou passar rapidamente por cada oficina, contando a temática e a metodologia empregada. A primeira delas foi denominada Mapear Riscos, é identificar problemas e suas causas, e contou com uma metodologia muito bacana, que foi o mapeamento participativo. Os participantes foram divididos em grupos, e cada grupo tinha um morador da área que ia ser mapeada como líder. E ele guiou no campo esse grupo para contar não só a história, mas também aprontar os problemas daquela área em relação aos riscos ambientais. A nossa segunda oficina foi denominada Lineares de Precipitação, como indicadores para alertas antecipados, construção de redes colaborativas. E a metodologia empregada foi o café mundial, onde os participantes são divididos em grupos e debatem as mesmas questões, tentando sempre complementar o que o grupo anterior falou. E depois é tirada uma síntese. A nossa terceira oficina foi denominada Comunicação e Educação, Possibilidades Sociais e Tecnológicas para o Enfrentamento dos Riscos. E a metodologia empregada foi uma autoavaliação dos municípios sobre as ações de comunicação e educação na gestão de risco, com o objetivo de tentar apontar as potencialidades e as limitações dessas ações. A nossa quarta oficina foi denominada Introdução ao uso de veículos aéreos não tripulados, Monitoramento Urbano Ambiental. Ela foi realizada em Cajamar e a metodologia empregada foi um debate aberto sobre as dificuldades de utilizar esse equipamento em uma área de risco a deslizamento ou inundação. A nossa quinta oficina foi denominada Risco-se-mitiga com o Projeto Ambiental Urbano e contou com uma metodologia muito bacana. Os participantes foram divididos em grupos e eles propuseram intervenções urbanísticas para tentar melhorar a qualidade ambiental de uma área de risco e ao mesmo tempo resolver a questão do risco naquele lugar. A nossa sexta oficina foi denominada Geoprocessamento para Gestão de Riscos e a metodologia empregada foi uma análise regional das questões de riscos na bacia do Juqueri. Só para levantar um dos exemplos, eles têm um problema muito latente lá, que é a represa Paiva Castro, um reservatório bastante grande, que quando chove muito e as portas precisam ser abertas, causa inundação nos municípios do Simbaju. A nossa sétima oficina foi denominada Gestão Integrada de Riscos e a metodologia empregada foi a sistematização de um fluxograma da gestão de riscos em cada município. Então, eles foram separados por município e cada um desenhou as relações entre instrumentos, entidades, população na gestão de riscos do seu próprio município. A nossa última oficina foi uma oficina de síntese e encerramento do projeto, onde todos os participantes foram convidados a fazer um balanço sobre o que foi aprendido, o que foi construído e como colocar em prática algumas discussões realizadas ao longo do ano de 2019. Esse projeto de extensão, o Caminhos Participativos para a Gestão de Riscos e Desastres, ele reforçou o conceito de gestão integral dos riscos e deu um ênfase bastante grande na participação e colaboração. Outro resultado importante foi o reconhecimento e o entendimento do que é a construção social do risco pelos servidores municipais que participaram das oficinas. Então, tentar tirar aquela ideia de que o risco está no barranco e tentar olhar o processo sócio-histórico que construiu aquele risco presente como uma condição insegura. E também ela contribuiu numa articulação regional entre os municípios, mas também numa articulação intramunicipal dentro da própria prefeitura, porque uma das premissas das oficinas era ter pessoas de várias secretarias. Então, a gente conseguiu reunir pessoas da habitação, da defesa civil, do planejamento, do meio ambiente, todas sentadas numa mesma mesa para discutir a temática dos riscos e desastres. Isso foi muito importante nesse projeto. Fica aqui o convite para ler o livro do Caminhos Participativos, que está em processo final de revisão. Vai sair esse ano, final do ano ou no começo do ano que vem. Então, fica o convite para vocês lerem. E, por fim, o site do Laboratório de Gestão de Riscos da Universidade Federal do ABC, onde certamente a gente vai divulgar o livro e o meu e-mail pessoal para qualquer dúvida que vocês tiverem. Muito obrigado.